Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Esta paixão Este amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória saiu Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Este amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Nós somos assim, como a flor e a raiz, quando a gente está se amando, não há nada proibido, a não ser deixar de ser muito feliz. Sem preconceitos, este amor inventa novas formas de prazer, muito prazer, não existe pecado entre nós, anjo e eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu.